Até que um dia um amigo chamado Henri Ibrahim Karan, meu amigo parceiraço, chegou pra mim e falou assim, eu morava com uma mãe, solteiro, falava assim, você tem dinheiro? Ah, tem um troco aí. Nós vamos montar um negócio que não tem no Brasil, você vem comigo. Falei, o que que não tem no Brasil? Como é que chama esse negócio? Chama discoteca. Em 1977 pra 78, a gente lançou a primeira discoteca na América do Sul. Que são as boates de hoje em dia, né gente? Isso, são as baladas. Nossa, as baladas. E chamava Banana Power, ficava na São Gabriel, aqui entre jardins e tal. Sim, aqui em São Paulo. Então aquilo explodiu, explodiu. Aí explodiu tanto que em um ano, em 79, a gente vendeu aqui lá e comprou uma outra maior que é o Teatro Sácaro e colocamos o nome de Aquários. E você ganhou muito dinheiro então, pra poder abrir outro negócio. Ganhava, ganhava. Em quanto tempo já começou? Um abriu de uma pra outra. Quando abriu já ficava gente fora. Então você já tinha um espírito além de artista e empreendedor? Já. Mais o Henrique. Eu era mais vai da valsa. Não, mas eu de turco, libanês. Então a gente... Aí a Gretchen começou cantando e dançando no Banana Power. Que legal. Que legal. Você tem história, hein? É. Aí no Aquários, eu fazia um negócio que era legal. A gente ia pra Nova York e trazia uns discos, que era aquele vinil, que era disco mix pra tocar em discoteca. Num lado era a música, né? BG, Serbendo Fire, Billy Joel. E do outro lado era só o playback pra fazer a mixagem. Entendi. Entendi. O que que eu fazia? É. Eu entrava na cabine de som no final da noite e virava o disco, mandava os DJs virarem, e pegava o microfone e cantava. Aí um dia eu tô cantando, me chamaram um método, ele veio lá e falou, ó, o pessoal quer falar, gostar de falar. Eu cheguei lá, tinha um senhor, um cabeludo e umas meninas. Aí o senhorzinho falou assim pra mim, assim começou a minha galera. Ele falou assim, quer gravar um disco? Eu falei, eu? Você já ficou assustado na hora ou ficou, eu quero, eu quero? Não, eu pensei que fosse alguém que não, sei lá, né, tomando em ouro. Eu falei, ó, depende. Ele puxou um cartão e me deu, presidente gravadora Copacabana, a de El Macedo de Carvalho. Aí ele falou assim, me procurou, o cabeludo era o Mr. Sam. Aí eu fui, procurei, eles me procuraram também, né? Mr. Sam que é autor da música da Gretchen. É, é. Não é? A piripiria dele, conga la conga. Bum, bum, fim. Ele fez música pra você. Ele fez, fez. A gente fez junto. Taca, taca, o dadá. Gente, eu tenho curiosidade de entrevistar o Mr. Sam, porque ele realmente é história e ele faz história até hoje. Quem não canta piripiri, conga la conga, tacataca? Bum, 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 taca, taca. Tudo dele. É, é. Que maravilha. O da Rita Cadiac também, o... Sei, sei. Como é que chama? Ela canta? É bom para o moral. É bom para o moral. É, tá. É da Rita também. É do seu. É, tá. É. 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 É.